E aí, você que acompanha o Futura já sabe que estamos sempre de olho no que acontece na educação brasileira. Hoje o assunto é o Seminário Internacional SESI de Educação. O seminário abre a programação do Festival Internacional SESI de Robótica desse ano, no dia 4 de agosto, às 2 da tarde, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Serão três painéis e a proposta é discutir a inovação no currículo acadêmico e o acolhimento dos estudantes. Os especialistas da área de educação, gestores, coordenadores e docentes das escolas SESI ainda analisam casos de sucesso na educação para buscar possíveis soluções. Para participar presencialmente, é necessário se inscrever no site portaldaindústria.com.br. As vagas são limitadas e gratuitas. O seminário também será transmitido ao vivo pelo YouTube do SESI. A programação está imperdível e o evento é realizado em parceria com o Canal Futura e com a Fundação Roberto Marinho. Tchau, tchau!